Fala Tassiana, beleza? Passando aqui pra te dar mais uma vez um abraço Fiquei muito feliz que você passou lá no hotel pra me dar Um abraço de despedida Falar que foi um prazer muito grande ter trabalhado contigo Você é um grande profissional Dentro e fora do campo Tô triste, chateado Com a tua saída Mas entendo o teu lado profissional Tá bom? Sucesso No teu novo clube aí, o Bahia Que você possa jogar tudo que você jogou aqui no Grêmio Tá bom? E vê se cuida do apolo Abraço, boa sorte